A gente tá no sótão da minha casa e a gente vai ficar passeando por aqui, aqui tá muito calor. E foi mais difícil subir em vez de ficar aqui, mano, sério, mas eu acho que tô aqui, tá mais difícil. A caraba não gostou muito subir, mas ele subiu, também subiu, não, subiu tranquilo. Mano, sério, aqui tá muito calor, que eu não faço nem sair. Não, a gente vai ter que descer, só que a gente vai ter que descer de costas. É, deve ser mais difícil. Vamos laver a caixa d'água, ó. Ai, meu Deus, calou, não dá não. Não dá não? Não. Então fica aqui pertinho da porta, mas cuidado aí, hein. Aí, vai? Tá bom. Só ele ali, ó, a gente já vai descer. Ah, não. Cuidado pra não enroscar os pés. Cuidado, tem que olhar onde vai. Ai, meu Deus, calor. Ai, meu Deus, a caraba não com medo de ficar com calor. Gente, aqui não tá dando não, se você sabesse. Foi bom se você tá um catorrado aí, né? Caixa d'água, aqui é a casa da véia. Aqui sou eu. Aqui é o Vini. Ah, e grannies, tal, aí, não sei, o agitário, alguma coisa aí. Mas grannies também, porque é assustador. Ai, meu Deus, aqui tá muito calor, eu vou entrar. Sério, aqui tá muito calor, acaba disse que eu não tá. Tô tranquilo. Tranquilo, aqui? Então, cadê a Mino? A Mino, acho que a gente imaginou, ele ali. Eu não sei, eu tinha visto. O que que tem aí do outro lado? É pra ele ficar me chamando a coisa. Ô, tio, sabia que você tá fazendo um novo vizinho aí, então você tá, tipo, vizinho anotando. O que que é aquele tubo ali? Ah, sai aqui, pode cair, não. Cuidado, não é, não pode apoiar aí, não. Tem um tubo ali, vem ver, tem um tubo ali. É tubo de quê? É pro lado, aqui, ó, aberto por aqui. Tá vendo o meu lugar aí? Tudo bom? O que que é aquele tubo, pai? Não sei. É a casa do vizinho, né, Mino? Nossa, a casa do vizinho aqui, ó, eu tô na casa do acariado, né, que faz tempo. Ó, casa do vizinho, casa do acariado, casa do vizinho. Tá pegando o jú. Ai, tem uma mala, será que tem dentro? Mala? Deve ser um monstro que tem dentro. Essa aqui, o que tem aqui dentro? Mãe, tem uma mala, abre aí. Meu Deus do céu, ai tem uma mala? Manda, abre aí, velho, será que tem? Será que tem dentro? Será que tem dentro? Deve ser a mala da véia. Não, é confiável. Já tá aberto. Cuidado, cuidado. Tem nada. Tem nada? Ah, porque a velha não vai viajar, né? Olha, feite natal, amigo. Olha, a gente tem que guardar alguma coisa aqui. Depois pegou. Uma mala. Nossa, agora eu percebi que a casa do vizinho é muito grudada mesmo, ó. É. Fica tendo tempo. Nossa, passa que o cara colocou frio pra ele respirar, né? É, você passa a mala que você já tá na casa dele. Vamos descer, gente? Vamos. Vamos? Eu quero primeiro. Pera aí, pera aí. Deixa eu fechar.